Olá família típica, eu sei que muitos de vocês quando vão exercer um direito que é concedido pela lei ou pelas leis por causa da condição de pessoa com deficiência, de pessoa com transtorno do espectro autista, é muito difícil, muitas vezes é difícil. Tem várias pessoas que comentam nos meus vídeos provocações do tipo assim Ah, isso aí é muito bonito no papel, mas na hora do vamos ver ninguém deixa o autista exercer o seu direito negam os direitos e isso realmente acontece por vários motivos, vários às vezes é o preconceito, a origem é atitudinal, às vezes você precisa conversar com um servidor, uma autoridade e tem um preconceito ali com relação ao autista e são vários preconceitos motivados por várias questões tem gente que acha que o autista, que o diagnóstico é fajuto, que deram o diagnóstico porque é modinha ou então acha que esse autista não é autista porque ele fala bem, se ele fala bem ele não deve ser autista a deficiência, ele não deve ter o direito que é assegurado a pessoa com deficiência e várias outras razões mas hoje eu queria falar sobre uma dessas razões, é um ato normativo federal que disciplina em todo o Brasil a concessão de descontos em impostos, por exemplo, para compra de carro o carro PCD, o IPVA, o IPI o ICMS e todos os estados, todo o poder público do Brasil inteiro quando vai conceder benefícios se baseia neste ato normativo que eu vou mencionar para você depois da vinheta, você quer saber? aguenta aí que eu já te falo você já ouviu falar, por exemplo, que você vai comprar um carro PCD você quer o desconto ali, ou o desconto do IPVA a isenção do IPVA a isenção do IOF do imposto sobre produtos industrializados ou do imposto sobre circulação de mercadorias que é o ICMS e a pessoa fala, não eu só aceito o laudo do autista se for um laudo feito por um médico do SUS em outros lugares, vão mais além você fala assim, não, eu só aceito o laudo diagnóstico se for feito por um médico e um psicólogo público do SUS aí, a gente se pergunta assim poxa, da onde que tiraram isso que tem que ser um médico do SUS? da onde saiu isso? não tem lei dizendo que tem que ser médico do SUS não tem eles parecem que querem dificultar criando obstáculos para você não conseguir porque, às vezes se no plano de saúde às vezes você vai marcar uma consulta especializada e demora meses para você conseguir encaixar uma vaga imagina quando é no poder público imagina se for junto um médico e um psicólogo junto para dar um diagnóstico como é que isso vai funcionar? você sabe da onde que vem isso? isso vem de uma portaria interministerial o que é portaria interministerial? portaria é um ato administrativo pelo qual o chefe o ministro você sabe que o chefe máximo da área da saúde no Brasil é o ministro da saúde, né? o chefe máximo da área tributária em relação aos tributos federais no Brasil é o ministro da fazenda não é? então, essa é a máxima chefia e essa chefia máxima produz esse tipo de ato normativo que é chamado de portaria a portaria é um tipo de uma regra uma diretriz que deve ser seguida por todos os servidores envolvidos dentro daquele sistema hierárquico e o sistema hierárquico da saúde do Brasil é o SUS sistema único de saúde então, tudo que o ministro da saúde faz em forma de portaria deve ser seguido e obriga os servidores da saúde do Brasil inteiro porque é um sistema e o sistema é único e quem produz a norma é o cara que está lá em cima né? o ministro da saúde então, existe uma portaria ministerial portaria ministerial número 2 de 21 de 11 de 2003 essa portaria no artigo 3º ela diz o seguinte não repara não que eu estou olhando para baixo aqui para poder ler o artigo 3º dessa portaria interministerial a condição de pessoa com deficiência mental severa ou profunda ou autismo será atestada em conjunto por médico e psicólogo nos formulários específicos citados no parágrafo 2º seguindo critérios diagnósticos constantes desta portaria os quais foram estabelecidos no decreto 3298 barra 99 no DSM 4 manual de diagnóstico estatístico e transtornos mentais ora, você percebeu que isso aqui está muito desatualizado? isso é de 2003 em 2003 eles tiveram essa ideia mas em 2003 ainda não tinha a convenção de Nova York que foi incorporada a legislação brasileira com o status de norma constitucional e que veda esse tipo de dificuldade não tinha lei do autista na lei do autista diz que o autista tem inclusive direito a diagnóstico provisório diagnóstico precoce ainda que provisório não está falando em lugar nenhum nenhuma dessas leis nem na LBI que tem que ter um psicólogo veja bem gente eu não tenho nada contra a pessoa ir no psicólogo e ir no médico ir no psicólogo e ir no neuropediatra ir no psicólogo e ir no psiquiatra até porque o tratamento de TEIA é multidisciplinar o diagnóstico é biopsicossocial as avaliações são biopsicossociais não tem problema nenhum a presença do psicólogo para tratamento e para diagnóstico até porque muitas vezes a pessoa tem relatórios de diagnóstico psicológico que encaminha a pessoa às vezes a pessoa vai primeiro para o psicólogo e o psicólogo fala assim olha essa pessoa parece que tem TEIA aí faz um relatório faz um diagnóstico psicológico e aí encaminha para o médico para o neuropediatra ou para o psiquiatra para poder dar o diagnóstico definitivo isso é um caminho super normal você tem relatório de psicólogo você já leva essa prévia essa desconfiança ou essa convicção do psicólogo para o médico porque juridicamente a gente precisa desse carimbo do médico na opinião clínica sobre o diagnóstico normal ok não tem problema nenhum agora você exigir que a pessoa tenha que se submeter a uma consulta no SUS atenção no SUS com o médico e um psicólogo juntos para poder exercer um direito tributário porque essa portaria aqui gente essa portaria interministerial aqui é do ministério da educação com a secretaria de fazenda de arrecadação é interministerial porque tem os dois ministérios envolvidos então veja tem que ser por médicos públicos está dizendo aqui e médico e psicólogo juntos onde é que você vai arranjar isso onde é que isso vai acontecer quer dizer então a pessoa procurou uma pessoa um médico experiente nessa área por exemplo sei lá o Liberaleço doutor Liberaleço deu o diagnóstico aí o diagnóstico do Liberaleço não serve tem que ser o diagnóstico do médico com o psicólogo do SUS não tem cabimento um negócio desse isso aqui gente está dizendo no artigo segundo o artigo terceiro está dizendo que precisa dos dois do médico e do psicólogo e está dizendo que tem que ser servidor público no parágrafo único do artigo segundo dizendo que tem que ser médicos que estejam no serviço público psicólogos também você não vai achar essa condição e eu acho até que esse assunto aqui além de estar ultrapassado está indo contra normas que dão garantias a pessoa com deficiência como a LBI como a lei do autista lei 2764 de 2012 e indo contra a própria convenção de Nova York que tem força constitucional que parece que está querendo embaraçar tudo eu acho que tem uma questão aqui que é de índole profissional do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Federal de Medicina porque aqui está dizendo e está desatualizado DSM-4 né então assim decreto de 99 veja está se inspirando no decreto de 99 nós estamos em 2024 25 anos depois do tal decreto que eles estão utilizando aqui né o ato normativo que eu estou me referindo aqui gente isso aqui é um obstáculo tem até lei tem estado que tem lei a lei que trata dessa história do desconto das vantagens tributárias para a pessoa com TEIA tem até lei estadual dizendo que para dar o desconto tem que seguir essa portaria e essa portaria é ilegal e aí eu vou dizer para você por que que é ilegal é porque é o seguinte ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada se não em virtude de lei então é a lei que decide se você tem direito tem o dever de fazer uma coisa ou se você tem o direito ou dever de não fazer uma coisa só a lei o que que é lei lei em sentido formal é aquela lei que vai ou para a Câmara de Vereadores se for municipal ou para a Assembleia Legislativa se for estadual ou o projeto vai para o Congresso Nacional Câmara dos Deputados e Senado se for uma lei federal então é a lei que diz o que você deve e pode fazer ou o que você não deve e não pode fazer sempre a lei que é votada por parlamentares não existe lei de um homem só então um ministro ele não pode criar obrigações nem conceder direitos para que que serve esses atos normativos dessa espécie portaria interministerial instruções normativas resoluções normativas resoluções puras para que que serve isso são atos que servem para regulamentar a lei esses atos eles não podem ultrapassar o que diz a lei nem mesmo os decretos podem ultrapassar o que diz a lei porque não existe lei de um homem só no Estado Democrático de Direito a lei o processo legiferante o processo de feitura das leis ele é sempre colegiado tem um congresso tem uma câmara de vereadores tem uma assembleia de deputados que julgam que apresentam que pegam as propostas e julgam essas propostas julgam aprovadas ou rejeitadas conforme a votação e o quórum então é assim que se produz lei o cara mesmo que ele seja que ele ocupe um cargo importante que ele seja ministro que ele seja presidente da república que ele seja governador que ele seja prefeito ele não pode instituir por meio de atos normativos decretos que sejam que também decreto também ato normativo mas são atos normativos vamos dizer assim monocráticos que é uma pessoa que faz ou duas em conjunto como é o caso aqui que é uma portaria interministerial em que dois ministros assinam não pode criar obrigações e quando diz qual é o médico que tem que dar o diagnóstico que tem que estar junto com o psicólogo para exercer o direito está excedendo o que diz a lei a lei não diz isso se a lei não diz o decreto e a portaria também não pode dizer a portaria serve só para regulamentar a lei só isso só isso nada mais só para regulamentar a lei a portaria por exemplo vamos imaginar que surge uma lei que te dá direito a um desconto tributário para você comprar o carro PCD essa lei existe concretamente o ato normativo pode dizer o seguinte olha essa pessoa que tem direito ela tem que comparecer com as provas desse direito e as provas desse direito são tal documento tal documento tal documento ele pode inventar da cabeça dele quais serão os documentos que vão provar a condição não ele tem que pegar uma lei que está dizendo quais são esses documentos você pode pegar inclusive o estatuto lá da da medicina a lei dos médicos que diz que o médico é quem dá o diagnóstico nosológico ele pode pegar um artigo dessa lei e dizer olha segundo a lei tal ele tem que apresentar o diagnóstico de um médico dizendo que ele tem essa condição pronto e esse diagnóstico não pode ser negado pelo poder público poder público não pode falar esse médico está mentindo eu não aceito esse diagnóstico não tem lei dizendo que possa-se infirmar um diagnóstico dado por um médico particular e fazer prevalecer o diagnóstico de um médico do SUS que tem que estar necessariamente acompanhado de um psicólogo então gente é princípio da reserva legal ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada se não em virtude de lei ok doutor Lucélio ninguém vai me obrigar mas eu não consigo o carro com desconto por causa desse negócio aí isso está no ato normativo o senhor falou que o ato normativo não pode sobrepujar a lei mas eu não consigo meu desconto no ICMS eu não consigo desconto no IPVA por causa desse negócio aí o que eu faço você vai procurar um advogado ou defensor público esse advogado ou defensor público vai pegar o seu caso vai até a justiça ou talvez se você tiver uma negativa porque não adianta falar de boca tá gente o servidor te falar de boca que não aceita porque você não tem não resolve porque você não consegue ir para a justiça para discutir uma coisa que alguém te falou de boca então o que eu sempre recomendo já que falaram que não tem jeito você pega o diagnóstico que você tem do seu médico junta todos os documentos necessários menos esse que fala que tem que ter um médico e um psicólogo do SUS você pega o documento que você tem e vai lá e pede o desconto espera eles negarem quando eles negarem tem um papel lá dizendo que eles negaram aí você vai num advogado ou defensor público e o advogado ou defensor público vai cuidar de ou recorrer administrativamente de forma fundamentada para eles corrigirem isso ou vai até a justiça e na justiça o advogado ou defensor vai dizer seu juiz olha aqui isso aqui é o princípio da reserva legal os caras estão criando lei fizeram da portaria interministerial número 2 de 2003 uma lei ou uma pretensa lei que quer obrigar as pessoas a apresentar um diagnóstico que não tem lei nenhuma que exija isso é contra a constituição é contra a convenção de Nova York é contra a LBI e é contra a lei do autista como é que nós vamos resolver isso aí o advogado vai pedir ao juízo a declaração até incidental de inconstitucionalidade de invalidade deste ato normativo né do controle difuso de constitucionalidade porque afinal uma norma dessas não pode sobrepujar uma convenção internacional que o Brasil subscreveu e que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com força de emenda constitucional então é assim que resolve o juiz certamente vai mandar o poder público aceitar o diagnóstico que você tem para apresentar espero que esse vídeo tenha sido útil se foi útil eu peço você que se inscreva no canal clique no sininho para ser notificado sempre e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que como você possam ter interesse por esse assunto muito obrigado e até o nosso próximo encontro e até o próximo encontro